Oi pessoal, hoje é domingo e como eu gravei o vlog de sexta-feira de sábado, eu tô gravando hoje pra vocês no final do dia. Daqui a pouquinho, chega a Lala e a Lili. Ah, eu vou filmar pra vocês. Hoje foi um dia muito legal. Elas foram pela primeira vez com meu pai e com a minha mãe sozinhas pra praia, porque sempre eu vou junto, ou eu e o Edgar. Dessa vez eu deixei elas irem sozinhas. Então eu tenho certeza que foi um dia muito especial. Vamos ver se elas já chegaram. Pessoal, eu quero mostrar uma coisa pra vocês. Pra quem não sabe, eu tenho outros canais aqui no YouTube. Um deles é o de receitas da Valourdes, que é um canal meu e da minha avó, que ela faz as receitas dela, então provavelmente você já deve conhecer. Eu tenho também um outro que se chama ASMR Diana, que são vídeos relaxantes pra te dar soninho. E dessa vez eu fiz um vídeo com sabonetes, pessoal, com muitos sabonetes. Eu vou fazer aqui pra vocês verem se não é relaxante o som. Bom, eu abri vários sabonetes, olha só. Vários sabonetes. E fiz esses sons lá no canal. Então, cada um é de um jeito, ó. Alguns são da mesma marca, mas é de outra cor. E o cheirinho que tá aqui no quarto tá maravilhoso. Maravilhoso. Maravilhoso, gente. Hum, cheirinho bom. E eu comprei uma coisa muito legal pra fazer vídeo pra vocês. Eu vou abrir ele aqui nesse vídeo, vamos lá? Bom, pra quem acompanha o canal há mais tempo, sabe que a gente recebeu da Erika dois amiguns. Eu vou lá buscar pra vocês verem. Que são esses aqui, o Pocoyo e a Coelhinha. O Pocoyo é da Livinha e a Coelhinha é da Lara. E a filha da Erika, a Alice, ela acompanha o canal. Então, a Erika mandou pra gente esses dois amiguns. Se chamam amiguns, eles são feitos de crochê. E eu fiquei muito apaixonada pelo trabalho dela. E depois já fiz algumas encomendas com a Erika. Dessa vez, foi uma ideia que eu tive aqui pro canal. Porque como o canal se chama Some 5, eu pensei que seria legal ter os cinco integrantes da família, que agora são seis, né, que tem a coelhinha, nos dedinhos. Um, dois, três, quatro, cinco. Então, aqui, tem duas encomendas de dedoches, que se chama, se chama dedoche amigun. E eu vou abrir com vocês. Eu já vi na foto, mas, pessoalmente, sempre é melhor. Eu já vi na foto, mas eu vou abrir com vocês. Eu já vi na foto, mas eu vou abrir com vocês. Que cores mais vivas. Gente, que lindo. Gente, que coisa mais linda. Olha. Olha, eu vou mostrar pra vocês primeiro os animaizinhos, tá? Esse é o patinho. Porquinho. 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 O gatinho. Eu vou trocar aqui. Colocar esse aqui e esse aqui. O sapinho. E, por último, o passarinho. Que lindo, gente. Olha isso. Oi, pessoal. Tudo bom? Eu sou o porquinho. E eu sou o patinho. Eu sou o sapo. E eu sou o piu-piu. Piu. Agora, eu vou mostrar pra vocês a nossa família. E eu quero que vocês vão deixando aqui nos comentários quem é quem. Eu não vou falar nada. Como será o nome desse cachorrinho? E essa menininha? Quem será que é? Hum... Tem mais ou outra? Quem será essa? De cabelo comprido. Será que é a Lívia? Será que é a Lara? Quem será, pessoal? Hum... Esse aqui tá fácil, hein? Tcharam! Que coisa mais linda, gente. Olha! Ah, e pra vocês que estão pensando que a pipinha ficou de fora dessa... Nananina, não. Olha ela aqui. Gente, não é a coisa mais linda? Olha! Alguém fez isso com as próprias mãos. É um trabalho muito lindo. Eu adorei. Me conta aqui nos comentários o que você achou. Qual você mais gostou? Eu tô muito apaixonada por todos eles. Ainda tô aqui esperando a Lara e a Lívia. Elas acabaram de chegar. E eu vou mostrar pra elas esses dedoches. Então, acompanha aí. Chegou! 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 Tô filmando vocês chegando. E aí, Lara? Foi legal? Ah! Tomaram um banho de vergonhado, comendo demais! Olha aqui, eu quero mostrar uma coisa pra vocês. Olha! Olha, já veio! É aquele que sentiu. Olha, já veio! Olha, já veio! Olha, já veio! Olha aqui, volta a horinha. Deixa eu ver, Janá. Chegou! Tem até uma cabelinha nenhuma aqui. Chegou ontem! Olha a pipinha! Volta no teu dedinho e mostra aqui, ó! Não acredito que tu manda fazer a pipinha também. Olha a pipinha! Olha! Olha os animazinhas! Que força! Eu tô com a força! Perfeito, né? Mãe, o que que é esse? Esse aqui é o porquinho. Esse aqui é o passarinho. Esse aqui é o sapinho. Esse aqui é o gatinho. Vem cá! Não pedindo nada, não pedindo! Ai! Tava que saudade dela do esse aqui, agora eu não sei o que é isso. Woohoo! Vai, churri! Uhuuu! Tá! Ô, Lara! Eu acabei de dar o gatinho pra mim! Ô, Lara! Pera aí, eu vou organizar tudo de novo! Vou organizar? A pipinha garotinha! Mas não, pera aí, gente, pera aí! Vou dar a pipinha pra mim! Não, deixa a mãe falar uma coisa. Todos esses bonequinhos são nossos, todos! Não tem assim, um é de um, outro é de outro, é de todo mundo! Tu gostou? Ó! Homem, você quer brincar com a gente? Quero! Ó, então... O gatinho, o pominho, o gatinho, o pominho, o gatinho, o pominho, o gatinho, o pominho... É... Mandou fazer a Lara! Isso! Tu gostou muito desse cabelo, Lola? Ó, parece pro... Ó, mãe! Essa é pra mim! É! Oi, pessoal! Esse sou eu! A mamãe! A mamãe! A Lili, de cabelo preso, igual a tia Lê, faz! Faz! E o papai já tá grisalho! Olha aqui o cabelo branco do papai! Ó, e esse é pra mim, porque os dois são adultos... Tá, então tá! Então eu e o pai estamos aqui, ó! Batalha! Eu achei tão bonitinha a fofura! Ó, uma fofura! Eu achei mais bonitinha a Larinha! A Larinha! Olha aqui, ó! Linda da mãe! Olha aqui, ó! Eu não vou fugir! Tem uma beira? É, claro, né? É uma patinha lá! Olha como elas dividem, gente! Elas aprenderam muito a dividir entre elas! Vai, mãe! Vai, mãe! Esse é o patinho! Qua, 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 qua! E o saque pra mim! Saquinho! Pipinha pra mim! E o gato pra mim, por favor! Peraí, Lara! Vai, mãe! Ó, mãe! O sapinho pra mim! É muito bonitinho o sapinho! Mãe, essa eu te dei! Deu! Vai, vai, vai! Ó, mãe! Eu te dei o que ele fez dois faminhos, por favor! Lara! Vai dar! Tá, Lívia! Tem que agonizar! Eu já dei pra Lara? Não, eu não vi! Te dá nada pra Lara! Não, tem nada! Ah, não! Aquele gatinho! Dá o que a Larinha quer, filha! Dá o gatinho que ela quer! Então, dá aqui! Dá! Vou agonizar tudo! Tá, organiza! Porque a Lara fica pedindo as coisas que ela quer! É melhor eu dividir! Opa! Assim não! Claro! Então, dá todos os animaizinhos pra Lara! Todos os animaizinhos! Até o pipinho, meu amor! Ai, eu amo! Então, gente, eu vou terminar os vlogs aqui no domingo! E se vocês quiserem mais vídeos de rotina como esses que eu fiz, os três últimos, coloquem aqui nos comentários! Deixa muito like pra eu saber que vocês gostam! Obrigada por assistir até aqui! Um beijão e tchau! Uma ótima semana pra todos vocês!